Invasou, Z Flip 5 vai ser da forma que a gente queria já há muito tempo meu fi. O comitê gestor da internet foi bem claro. STF, não modifique o marco civil da internet. Vai dar muito ruim isso daí fi. Galera tá danado com STF, tá todo mundo doido já. Falou um pouquinho de ciência espacial. Galera querendo ir pra Marte, mas pra que? Não tem como viver lá. Mas sim, parece que tem água lá agora. E os Estados Unidos não gostaram muito dessa descoberta aí não. Falando de carro tecnológico, Tesla, mais um Tesla pega fogo hein. Do nada, rapaz o negócio tá ficando feio hein. Vamos ver tudo isso hoje nas notícias, hoje tá quente, Dudu News, roda aí. Fala galera, vocês tão bonzinho aí meus fi? Aproveitando tem o nosso site de rifas, estamos rifando iPhone 14 Pro Max, 50 centavos. Galaxy Z Fold 4, sabe o dobrável? Também tem outros produtinhos lá, tem até um makebookzinho lá pra quem tiver interessado. Tem o link aí embaixo de todas as rifas. Eu tenho que dar vazão nesses produtos aqui bicho, tem chegando coisa pra caramba... Enfim, tá tudo aí embaixo. Marte pode ter água abaixo da superfície cara. Onde nós estamos chegando já? Água e Marte. A rover chinesa Azurong identificou que pode ser água abaixo da superfície de Marte, meus queridos. Fica mais ou menos em Utopia Planitia, o local onde o veículo não tripulado pousou em 2021. Os dados constam que um estudo publicado na revista científica Science Advents, no fim de abril agora, em virtude da descoberta. Os astrônomos acreditam que o recurso natural já foi abundante em Marte, mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás. Desde quando pousou por lá, a rover também estudou a composição de 4 dunas. Os dados mostraram que todas elas estão cobertas por costras com fraturas e fendas, formada pelo derretimento de água congelada entre 1.4 milhões e 400 mil anos atrás só. Consideramos que essas características na superfície das dunas, estão relacionadas ao envolvimento de água salgada. Formada pelo derretimento de uma camada congelada ou de neves na sua superfície, das dunas quando o resfriamento ocorreu. Explicou Xiangguang Kim, que é o cientista da academia chinesa de ciências. Em línguas gerais, os sais das dunas fazem com que as camadas congeladas derretam, formando água líquida e salgada. Depois quando a Samura seca, os minerais deixados ali reagem com areia e formam essas novas partículas, que estão agora presentes nas crostas. Em seguida, a crosta diminui de tamanho e acaba rachando com sucos e outras coberturas bem na sua estrutura. Estados Unidos, China e ainda outros países que atuam em parceria na exploração espacial, seguem buscando lugares que podem ser compatíveis com a terra, e possivelmente um futuro lar pra gente morar. Imagina se tudo que a gente vê nos filmes começa a acontecer, morar em março, esse tipo de coisa. Que dá pra fazer, hein? O Elon falou que dá, eu acho que dá. E na terra a gente já começou, tem o The Line, enfim, vou deixar o vídeo aí do The Line, que é a cidade mais futurista, que já tá rolando. Quando eu fiz o vídeo, há dois anos atrás, o Diego falou Cê tá joelho, você não construiu a parada, vocês acham que eu tô de brincadeira. Assista o vídeo aí, tá fantástico. Mais um teslinha pega fogo. Pega fogo, do nada. Quem que é culpa agora, o que aconteceu? Pode parecer que eu tô repetindo a notícia galera, mas não é viu fi, esse é outro caso que temos um veículo elétrico do Tesla totalmente destruído após ele pegar fogo. Segundo o motorista Bichalmala, o carro começou a balançar pelas estradas de Sacramento na Califórnia, como se tivesse com o pneu furado. Após parar no acostamento e abrir a porta do carro pra verificar o problema, ele notou que havia uma fumaça saindo da parte de baixo. O motorista abandonou rapidamente o Tesla e ligou pro serviço de emergência 911. O corpo de bombeiro local não sabe o real motivo por qual o bicho pegou fogo, mas sugere que tenha sido algo relacionado a bateria. Os bombeiros ali de Sacramento já haviam presenciado um incidente semelhante no começo desse ano. O compartimento de bateria do Tesla Model S pegou fogo espontaneamente, enquanto o veículo transitava por uma rodovia ali da cidade. O problema com os veículos elétricos é o acesso a bateria. Esses componentes estão causando acidentes devido ao acúmulo de calor, disse Robert Kasparian, chefe do corpo de bombeiro. Nessa situação, os bombeiros recomendam, deixa o veículo elétrico queimar, não tenta apagar fi. Então é realizada uma ação pra acessar a parte interior do carro, pra extinguir as chamas e resfriar a bateria. Dado do Tesla Firen, que é o site que registra todos os incidentes com o carro elétrico da Tesla, indicam que 182 veículos pegaram fogo em todo o mundo desde 2013, sendo que 98 desses acidentes aconteceram com o motorista dos Estados Unidos. Em maio de 2022, houve relatos de 3 incêndios com modelos da marca no espaço de uma semana fi. Isso é uma coisa pra ficar esperto, porque o lance vai padronizar o lance de carros da bateria aí. Então agora, cada caso que acontece isso, é um caso pra eles cuidarem com muito cuidado. Pra cuidar com muito cuidado é isso aí. E começar a estancar o porquê essas coisas acontecem. E você, acha que o carro elétrico vai pegar e todo mundo vai usar? Ou é só uma modinha? Comenta aí. E o comitê gestor da internet falou, foi claro. STF, para. Não modifica o marco civil da internet. O comitê gestor da internet divulgou na última sexta uma nota pública, pra alertar o Supremo Tribunal Federal a não modificar o marco civil da internet, especialmente diante de julgamento sobre constitucionalidade do artigo 19 da lei 12.965.14. Um recado do CGI.br, que deve ser lido como posição de consenso entre o governo, terceiro setor, academia e empresas, é que a resposta necessária à questão da regulação das plataformas digitais, não está em liminar a prevista no artigo 19 do marco civil. Mas sim a agregar novos elementos a essa regulação. O alerta chega bem na hora em que o STF se prepara pra jogar esse ponto da lei. Rapaz, que medo hein. Daí o CGI.br toma como premissa o entendimento que o artigo 19 do marco civil determina a necessidade da prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil do provedor de internet, website, gestor de aplicativos, redes sociais, por danos decorrentes a atos ilícitos praticados por terceiros. Não fere nenhum artigo da constituição federal e precisa ser reafirmado como diretriz geral que permite um equilíbrio fundamental pro regime de responsabilidade de provedores de aplicação. A CGI.br reafirma que já se tornou o lugar comum, que diante da centrabilidade que as plataformas digitais exercem na vida das pessoas e sociedades, é necessário que a legislação pra internet vá além das normas estabelecidas no marco civil da internet. Que redes sociais, ferramentas de busca de serviços de mensagens devem ter responsabilidade ampliada. A nota aproveita pra declarar apoio ao projeto lei 2630-20, conhecido como PL das fake news. Como eu disse, acho que tem que ter uma certa regulação na internet sim. Mas quando é fake news pesado, a pessoa fica falando esse negócio de ódio, de racismo, isso aí já é excluído da internet. É difícil você ver isso daí. Procura aí se acha alguma coisa sobre nas, alguma coisa aí. Difícil você achar, você não acha. As plataformas já fazem isso, mas isso me dá muito medo sobre o que tá pra acontecer. Ainda mais no lance da PL das fake news galera. Eu li algumas páginas, vou ser sincero, eu não li tudo, preciso ler, são mais de 100 páginas. Algumas coisas eu concordo plenamente. Mas muitas coisas ali, me dá realmente muito medo. Pra mim teria que pegar toda a PL, fazer um limpa, tirar um monte de porcaria que tem. E pegar o que realmente pode aproveitar, porque sim, pode calar a voz de todo mundo. Porque dizem aí que tem um órgão, um expresso, a par da lei, que vai decidir isso daí. Mas os caras tão querendo muito né, tão querendo brigar muito por isso. Não confio em nada disso. Você é a favor da PL das fake news ou não? Coloca aí. E vai acontecer o que a gente falou, vou acertar mais essa hein, que eu falo isso hein. Vazou os cases pro Galaxy Z Flip 5, o dobrável, que droba, aquele que droba. E sim, confirmado, uma telinha grande agora. Algumas coisas a respeito do Galaxy Z Flip 5 da Samsung já vazaram aí na internet. Agora temos cases de proteção, renderizações CAD vazadas recentes mostram o design da parte externa do smartphone dobrável. A foto vazada do case, transparente do Galaxy Z Flip 5, confirmou alguns rumores. O maior de todos foi o design em forma de pasta, da tela externa. Além disso, revelou o tamanho das áreas de câmeras e o flash de led. Ele também confirmou que o novo dobrável da Samsung, vai contar com um leitor de impressão digital na lateral fi. No fim de semana foram compartilhadas renderizações de uma capa protetora do Z Flip 5, com várias cores, é verde, é azul, é preto, é bege, e vários outros tons aí, num total de 10 cores. As renderizações não revelaram nada que já não sabíamos sobre o dispositivo, mas eles nos dão uma nova visão do dobrável redesenhado. A tela externa em forma de pasta do Z Flip 5, pode parecer um pouco estranha no começo, pelo menos pra algumas pessoas. Mas traz uma grande atualização funcional pro formato hein galera. A tela quase quadrada, com recorte média de 3.4 polegadas na diagonal. Dá pra se fazer muita coisa ali já, responder o Whatsapp essas coisas, assistir o videozinho, já direto ali. Foto, vlogar, nossa velho, depende da câmera dele. Eu não sei não hein, senão essa é minha câmera, ah balancei, já balancei. A Samsung pro novo modelo desenvolveu um novo tipo de dobradiça, que permite que o Galaxy Z Flip 5 se feche reduzindo a espessura. E essa nova dobradiça aí também reduz o vinco da tela. O Galaxy Z Fold 5, que já é o maiorzão, também receberá essa dobradiça, trazendo as mesmas melhorias. Tem rumores fortes que eles vão ser lançados já no final de julho, em vez de agosto. Tomara cara, nossa. Olha, eu não to esperando nada assim, caramba de lançamentos. Mas os dobráveis, eu to meio hypado já, já. E tomara que tenha alguma novidade também na traseirinha do Z Fold, apesar que você pode abrir ele e tal. Ou faz uma parada mais eficiente na parte do software, pra eu ter esse controle, se quiserem. Vamos trocar ideia aí, tem umas ideias. Ou alguma telinha. Mas o Z Flip, a minha esposa usa o Z Flip 4. Ama, ama sim, ama. Mas se vier o Z Flip com uma telinha maior, igual a gente já fala há um bom tempo, o que ia acontecer? Rapaz, vocês vão dar um salto grande aí, hein. Uia. Coloca aí, você é fã dos smartphones dobráveis? Pensa em usar ou não? Acha que é modinha? Coloca aí nos comentários. E pra quem quiser comprar tudo mais barato, a gente tá com um grupo no Telegram. A gente tá jogando todo dia preços lá. Galera, tem uns preços bons lá, baratos, você fica de vacilação ainda. Vou deixar o link do nosso grupo aí. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não use drogas, fique com Deus. Valeu.